Olá meus amigos, mais uma matéria pra vocês hoje aqui na sexta-feira, no Paito da Feira e nas Baia aqui em Dormintes, como você tá vendo aí. E hoje a gente veio fazer entrega de alguns animais que foram vendidos pela Central Vino Caprinos. Quero que você acompanhe com a gente aqui o depoimento dos nossos clientes. Hoje nós tivemos entrega aqui, uma bem pra pertinho, 32KM, Pafrânio, é o cliente que comprou essas bichinhas lá e ele tá bem aí, a gente já já vai falar com ele, esse cara bacana aí, mas seu amigo. E nós temos, nós temos também outra entrega que estamos fazendo aqui agora, essa foi pra longe, foi pra, vai pra Ilhéus, na Baia. Já já vamos conversar com o seu Néus, você vai saber algumas coisas sobre Ilhéus, sobre seu Néus, sobre a compra, se dá certo ou se não dá pela Central. Mas vamos falar com o nosso vizinho que vem de Afrânio, chega pra cá meu irmão, bom dia. Bom dia. Teu nome? Vailson. Vailson Cabra Mais, Vailson. Primeiro, muito obrigado por você ter, assim, aderido, né, você ter entrado por esse caminho de comprar pela Central. Uma compra online, a pessoa fica um pouco meio assustada, então vamos fazer o seguinte, vamos começar o seguinte. Eu pergunto pra você, no primeiro momento dos contatos assim, o que que deu na tua cabeça? Você desconfiou, teve medo, pode, abre o coração. Primeiro contato, eu tive um pouquinho de anseio, né, porque eu tava conversando com uma pessoa que eu não tinha conhecimento. Quando a pessoa falou que os animais faziam parte de uma central de vendas, né, aí eu comecei a, vamos dizer assim, a gostar da ideia, né. Foi então que você entrou em contato comigo, falou sobre as criações, que o negócio era seguro, poderia estar confiando na compra. Fiz a compra, sem nenhum medo, né, tá com uma semana mais ou menos que eu fiz o pagamento via Pix. Hoje eu vim buscar os animais que se encontram aqui em Dormentes. Então, pode confiar na Central, é uma equipe que tá no ramo da... Caprino de ovinos. Na criação de caprino de ovinos. E é garantido, viu? Pode postar e vai dar certo. Ô, Vailson, me diz uma coisa aqui pra as pessoas que acompanham a gente, porque aqui nós vamos, nós estamos falando pra o canal JR Sertão Cultura, ou seja, estamos falando aqui do canal. E, sem sombra de dúvida, o mundo vai nos ver, né. O canal tá indo muito além, agradecendo a Deus, aproveitar e agradecer a todos vocês, vocês que estão chegando aqui agora, seja bem-vindo ao nosso canal JR Sertão Cultura. Não se esqueça de, passando por aqui, deixe seu comentário. De onde você tá acompanhando a gente? Diz aí tua cidade, teu estado. Faça que nem o meu amigo Paulo Venil, que é de Aflano, mas mora há 25 anos nos Estados Unidos e acompanha a gente. Faça como o meu amigo Erivan, que tá lá no Japão. Essa turma boa acompanha a gente nos quatro cantos do mundo. Então, quero agradecer a todos vocês que acompanham a gente. Deixe seu comentário, não se esqueça. Não é preguiça não, rapaz? Leva o dedo aí no like, deixa um likezinho pra gente, tá bom? Que é muito importante. A nossa força é a tua força, e a força de vocês é a nossa força. Esse é o canal do Sertão e da Cultura, mostra a cultura do Sertão, e eu costumo dizer que eu devia ter colocado o canal do povo, porque o povo abraçou a ideia e tá legal. Mas eu quero rapidinho aqui, tu aguenta só um pouquinho aí, pode ser? Sim. Eu volto a conversar com você agora, porque agora eu vou chamar a turma boa, você que cria, você que tem o seu campo, sua fazenda, o lugar certo de você comprar e economizar, encontrar tudo no mesmo lugar, é na Loja Sertaneja. A Loja Sertaneja é parceira do Amigo do Homem do Campo, e quem compra na Loja Sertaneja é economia tempo e dinheiro, porque você encontra tudo no mesmo lugar. Confira e veja o que eu tô falando, a Loja Sertaneja funciona como shopping do povo. Tudo que tu pensar tem na Loja Sertaneja. A Loja Sertaneja tá bem aqui pertinho da Feira dos Animais em Dormento, e tem também em Juazeiro e Petrolina. Então não perca tempo e vá na Loja Sertaneja. Um abraço pra meu amigo Rodrigo. Aí, eu posso continuar e fazer mais uma chamadazinha aqui? Sim. Beleza? Então diga pra turma, aguenta aí que eu volto com o Rodrigo já. Aguenta aí galera, daqui a pouquinho a gente volta. Isso, mas fica aí, a gente volta a conversar, porque nós estamos aqui. Tá certo. Então eu vou virar aqui um pouquinho, com licença aí, Vailton. Olha aqui pra vocês, olha, deixa eu puxar ali pra você ver. Você tá vendo, olha quem tá aqui pertinho da Feira dos Animais, olha, posto Jean. Pensou em combustível de qualidade, sem medo de dar problema nos bicos aí na injeção do seu carro, posto Jean. Posto Jean tá aqui em Dormento, isso aqui bem pertinho, você tá vendo aqui, ó. Pertinho da Feira dos Animais. Quem abastece nos postos Jean, a primeira coisa que você encontra é um bom atendimento. A turma é uma turma educadamente educada, legal. E lá você toma café, toma suco, então. Só não toma suco, só se procurar. Então quem compra nos postos Jean já tem a certeza que vai levar combustível de primeira qualidade e vai trabalhar com o motor do seu carro, sem medo de dar problema. Posto Jean, como eu lhe falei, além de ter aqui em Dormento, posto Jean tá lá em Santa Cruz da Venerada. E tem também Jutaí, distrito de Lagoa Grande do Pernambuco. Posto Jean também tem em Nova Descoberta, Petrolina Pernambuco. Agora eu vou voltar com o meu amigo Ailton. Olha ele aqui. Agora vamos lá. Rapaz, é um saco, né? Mas se eu te falar, esses camaradas que eu fico chamando por eles aqui, Posto Jean, loja sertaneja, vocês sabiam que esse canal, se não fossem esses dois camaradas, ele não existia. Porque é um monte de peça para um canal desse funcionar. Os caras têm que deixar like. Aí 70% dos que assistem, nenhum like não deixa para mim. Então fala para o pessoal deixar o like aí, vai. Então pessoal, deixa o like aí quando for assistir o nosso amigo na internet, né? É um site, né? Sempre está postando novidades, né? Criações aqui no sertão do Nordeste em todo, né? Não só a Dormento, mas a Fran, em toda a região do Nordeste. Sempre vem trazer novidades aí de caprino e ovnicultura. Então deixa o seu like aí quando estiver assistindo o vídeo do nosso amigo Francisco. Rodrigo. Rodrigo. Isso. Mas pode chamar de chique. Porque aqui todo mundo entende para o Zé Francisco, Chico, né? Manézinho. Vamos lá então. Ó o Vaiúcio, meu irmão. Eu vou já já agora com o seu Nelson, viu? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? E agradecer a sua generosidade, a sua bondade. Você é um cara retado de gente boa. E eu só quero para nós aqui finalizar essa participação por hoje. Porque nós vamos voltar a conversar, se Deus quiser, em breve mais. Deus vai preparar nova ocasião para a gente, nova oportunidade. Eu só quero que você fala para a turma aí. É seguro comprar pela Central? Sim. Como eu tinha falado anteriormente, fiz a compra de 10 animais pela Central. Fiz o Pix. Hoje está com mais ou menos 8 dias que eu fiz o Pix. Hoje que eu estou vindo que deu certo em buscar os animais. Os animais se encontram como foi combinado. Então pode apostar na Central. Que a Central é garantida e é confiável. Vem cá, amigo. Vem cá, vem cá. Chama o teu colega para vir aqui. Vem cá. Esse aqui é meu parceiro que veio dar uma focinha aí na... Na lá. Teu nome? Francisco. Francisco. Olha, estou dizendo aqui, quem não é Zé, Chico é Francisco. Francisco, gente boa. Francisco, meu irmão. Aí você vem na companhia do rapaz e dá a força para ele. É que eu sou daqui da região. Beleza. Aí você acompanha o trabalho nosso também? Acompanho, sim. Fala alguma coisa para o pessoal aí. Final Primeira. Se inscreve, deixa o like e um comentário aí que o canal merece, viu? Isso aí. Pois é. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, meu cliente aí. Espero que vocês possam, através de vocês e muito mais outros clientes. Quero agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Eu vou com o seu Nelson agora que veio de Leos e está aqui, aqui agora, nesse momento, aqui na feira. É só virar um pouquinho a câmera aqui e vamos falar com o seu Nelson. Meu amigo Vail, Deus te abençoe. Boa viagem. E a mercadoria está do jeito que você viu no vídeo ou não? Tudo nos conformes. Está satisfeito? Satisfeito. E eu também. Valeu, Francisco. Um abraço, meu irmão. Valeu. Fiquem com Deus e nós vamos agora continuar a nossa matéria aqui. Forte abraço. Deus abençoe a todos. E você está esperando o que vem com a gente aqui no canal JR Sertão. Então, pessoal, olha aqui. Seu Nelson. Grande figura. Bom dia. Bom dia, meu filho. Acompanha a gente lá do... Ilhéus. Ilhéus. É direto. Ilhéus é uma cidade praeira? É, é. Litorânea? Isso, isso. Muita gente bonita. Inclusive o senhor. É, muito obrigado. É a única pessoa que me chamou de bonito. Foi? Não, mas é, olha, é porque eu sou misericordioso. O senhor... Mas vamos fazer o seguinte. Vamos continuar a nossa conversa aqui. Bom dia. É, seu Nelson, o senhor assiste o nosso trabalho, o canal? Direto, direto. Viciado. Viciado no canal? No canal. Você pá, bateu lá e vamos assistir, ver animais, preço, qualidade. Falou bem de animal e teve custo baixo. A gente está aí. Deixa eu falar pro senhor. E a central, ouve no Caprino, que é um grupo no WhatsApp, onde as pessoas compram, efetou o pagamento via Pix, transferência. Chegou aí, está tudo aí, ó. Vem mais pra aqui um pouquinho, pra reposte aqui. O do Combinado. Está aqui, ó. Olha, pessoal. Está vendo aí, ó, a mercadoria do senhor Nelson aí, ó. O do Combinado está aí. O senhor Nelson. A primeira raça que está indo pra Ilhéus, o Berganês, eu acho que é essa. O senhor Nelson está levando pra... Olha, pessoal, atenção Ilhéus, atenção Ilhéus. É, o Berganês. Ó, você que quer comprar Berganês, pessoal, qualquer animal. Agora, o Berganês, você está esperando o quê, rapaz? Tem gente que mora aqui perto e Rodrigo, não tem uma rota que vem pra cá e blá, blá, blá. Seu Nelson, tem quantos anos? Eu tenho sessenta e seis. Sessenta e seis e ainda tem um probleminha de saúde. Tenho, tenho. Tive a AVC. E o senhor, pra adquirir o Berganês, chamou um amigo motorista, saiu de lá. Quantas... Quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã, na quinta-feira, nós estamos gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, na cidade de Durmentes. Foi. Dormiu em Petrolina na quinta-feira, ontem. Ontem e... E acabou de chegar hoje aqui pra Durmentes. Isso mesmo. Tá satisfeito? Muito. Recomendo o pessoal. Ô, gente, o problema é o seguinte. Se você tiver vontade de criar, no Messa Distância, Messa Distância, pode vir aqui aqui, ligue pra Central, pra Rodrigo, e você vai se ajeitar. Em preço, em tudo, em tudo, em tudo. O senhor, de Léo, sem nunca ter visto o Rodrigo, o senhor... Não. Fez um Pix. Foi. Fez uma transferência... Isso. Via Pix. Quem foi que ajudou você a fazer a transferência? Não vai mandar um alô pro cara, não? Doutor César. É igual o pai pra mim, ou o filho, sei lá. É o homem que me ajuda. César é o irmão dele. Todo mundo... Como é o nome do irmão do César? Lembra? O... Doutor... Doutor... Do Mercadinho Pontal. É. Do Mercadinho Pontal, em Léus. Olha, eu vou fazer a chamada pro Mercadinho Pontal. Tá lá longe daqui, eu vou chamar. Olha, alô, você que mora em Léus. Bairro do Pontal. Bairro do Pontal. Alô, bairro do Pontal, em Léus. Se você quiser comprar e economizar, já sabe onde é o lugar. Mercadinho? Do Pontal de César. Como é o nome do Mercadinho? Mercadinho Pontal. Ah, Mercadinho. Olha, lá é no Pontal. Mercadinho é Pontal. O cara é Pontual. É. E o nome dele é César. E é macho. E é macho mesmo. É. Cabra macho. César, meu irmão, um abraço pra você aí, Léus. Avenida 3 de Maio. Avenida 3 de Maio. É lá em Léus, no bairro... Pontal. 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 Tá dado o recado? Eu queria, Rodrigo, que você mandasse um abraço pra uma filha minha, que ela é contra isso que eu faça. Mas... Não. Rodrigo. Ô, 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 como é o nome dela? Sayonária. Sayonária. Dona do Divino Burg. Vamos lá. Sayonária, minha amiga. Você não seja contra a vontade do seu pai. Só se fosse a vontade dele, fosse de roubar ou de matar. Mas a vontade de possuir o berganês. Mas eu sei, ela faz isso porque ela se preocupa com a saúde do senhor. Sayonária, minha amiga. Um abraço pra você. Pra toda a tua família. Divino Burg, viu? Olha, onde é que fica o Divino Burg? No Pontal mesmo. Pode dizer. É no Pontal. Você aí do Pontal, presta atenção que lá vai mais um recado pra você do Pontal. Praça do... Hã? É o nome da praça lá? Você aí no Ilhéus, no bairro Pontal, próximo viaduto que vai pra onde? Pro centro da cidade. Pro centro da cidade. Aí, meu irmão, tem um ônibus aí. Tem um ônibus que ele foi transformado numa lanchonete. Praça Maranata. Como é o nome? Na Praça Maranata. Ô, rapaz. Maramata. Maramata? Maranata. Maranata. Não me confunda não, senão o povo vai procurar. Donde canta o hambúrguer? Sayonara que é a dona. Sayonara, meu amigo. Um abraço pra ti, pra tua família. E você que quiser fazer um lanche legal aí, Ilhéus, lá no bairro Pontal, na Praça Maranata, Maranata. É isso. Você procura e o ônibus tá lá. O que é que tem lá escrito no ônibus? Divino Burg. Divino Burg. É isso? É. Tá dado o recado? Tá dado o recado. Tá satisfeito? E tudo certinho aqui. Agora, se eu mostrar o tudo certo, ó o que que ele tá mostrando aqui. Olha, pessoal, olha. Olha aí os berganêzão aí, ó. Que maravilha, ó. Meu amigo. Alguém que tiver interessado, pode me procurar que eu dou endereço, ensino como é que vem tudo. Se você quiser adquirir o berganêzão aí de Ilhéus e de qualquer lugar do Brasil. Primeiro, pra comprar berganêzão, se o cara chegar lá e quiser ali comprar, você venda. Agora lá é diferente, que aí o gasto foi grande. Esses daí não vendo não, mas passa o contato. Passa o contato pra eles virem buscar aqui. Na mesma hora. Muito bem. Então, meu pessoal, você que tá acompanhando a gente, eu já tô feliz, já tô satisfeito com a audiência de vocês. Muito obrigado. Nosso canal tá com uma audiência legal aí em todos os estados do Brasil e até mesmo fora do Brasil, como falei anteriormente. Se você quiser entrar na nossa central, pra você adquirir seus animais, eu vou deixar nos comentários aí. Vai nos comentários. Toca o dedo. Aí lá aparece o link. Você toca o dedo no link, vai direto pra central, que é um grupo do WhatsApp que já passou de oitocentas pessoas. Vai caminhando pra mil e vai estourar. Vai ou não? Vai. Vai estourar. Tem que estourar que é a coisa certa. Coisa certa. Pode pagar e dizer, vou buscar o dinheiro e tá. Pronto. Hoje não tem feira aqui, que é feriado. Mas os animais já estavam aqui, desde cinco horas da manhã. Pronto. Tá dado o recado. É seguro? Segundo e um beijo pra todo mundo que quer. E a turma vai te assistir hoje o senhor. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. É, eu tive muito prejuízo com o animal na Bahia. Porque lá não é seco igual aqui. Mas eu aprendi a criar. É botar sal e um copo de milho e misturar, que eles comem tudo de manhã, meia-dia e de tarde e parou de morrer e meus animais hoje é tudo pelo bonito. Viu? E o senhor tá aceito? Tá certo. Olha, e o mundo vai te ver. Manda um beijo pro mundo todo. Principalmente pras meninas novas. E aí, véia? A véia? A véia é de véia ali. A véia você vai entregar pro INSS. Isso. E a SAMU. Olha, o que for de véia que assistir esse vídeo vai ficar enfesado. Vamos tirar essa palavra? Não. Diga, véinha, me perdoe, minha véia. Véinha, me perdoe que você é linda. Principalmente a minha que tem quase 70 anos. Ah. E ela vai assistir, viu? Olha, pessoal, ficando por aqui, agradecendo o meu Deus, agradecendo a todos vocês, certo? Então, não deixe de assistir nossas matérias e compartilhar com os amigos, é isso? É isso. Seu Nelson, eu vou desligar. Qualquer novidade, isso aí é no Divino Burg, que eu lhe dou o telefone e ensino tudo como é que chega aqui. Procure aí, meu irmão, na Praça Maranata, no bairro... Pontal. Pontal. E lá o seu Nelson aqui vai te dar todas as informações quando chegar aqui pra você comprar os animais, tá bom? Isso. Forte abraço pra todo mundo. Vou ficando por aqui agradecendo, meu Deus, agradecendo o seu Nelson, seus amigos, todo mundo que assista a gente. Até a próxima matéria aqui no nosso canal, JR Sertão Cultura. Valeu.